Dia telespectadores, prisioneiros atos hat nem nulo resenrito e a prisão becora, comemora loram consulta popular o Isar Bandeira. Prisioneiros atos hat nem nulo resenrito e a estabelecimento prisional becora, o guarda prisional Sira, comemora loram consulta popular badalarua nulo resentholo, o atividade de Isar Bandeira. Diretura estabelecimento prisional becora, João Domingos afirma, iha funularan to o himlorong, consulta popular 30 de agosto, povo enfrenta susar oi oin, antes libertarraine husi emaseluknia ukon. 30 de agosto de 1999, aturukata, povo nalirne lian maromaknia, mas que povo idane a sus, a soro susar oin, ia neluta, o líder prisional becora ne salienta, prisioneiros e a prisão becora luta contra Sira Nihahalo Krasik, o de Hadia Sira Nihang, a contribuir para o processo de desenvolvimento nacional. Estadualia Nara, aturukubu ita, mudar, população prisional, para bele agresivo. Mamalu sirah, hortu iha fati dene. Anu emba kata, moris nai, itabuasira, liuradau ne, mudar batalha idan. Mudar suu idane benar, tanfunu hasuru, itania hakara klasi. Tuno di fukit, sai, abudnamele, nebe moris dead, iha rayi hena klete. Moris dead, iha fatu klara, italakon tia dalang, buat kurak dalam barat halong, malu, mahalap tia, itina matang, hori bosok, itina kuat. Ikusmai, itasidi, itamon, mwbe, idene la osu, usi, itine biasi. Prisioneri sibekora hamutu katus hatne nulu resen hitu, inklui siranebe fonta mayatinang ne hamutu ksia nulu resen sia. Jongonibau, Lidia Martinshba, RTT Li. Aduhetan informaçan faktuaiz non atuaiz? Ketahaluhan, inskreva iha kanal RTT Li, hanenhan butan notificação. Vou comentario, na fahitutan, va media social, siraceluk.